Opa, tamo na área, boa tarde pra você. Ontem teve clássico na Arena Batistão, o Itabaiana venceu e garantiu a vaga aí na final do estadual com três rodadas de antecedência. Terceiro clássico em 2017. Os outros dois foram no interior, ninguém conseguiu balançar a rede. Dessa vez havia estreia no Sergipe, Marcelo Vilar tinha a missão de mudar a postura do time, que até começou bem. A bobeada do paredão Genivaldo o ajudou. Pra sorte dele, o chute de Elton acertou o travessão. O Sergipe voltou a ameaçar. Sorriso cruzou na medida pro frontinho. O grandalhão recuou pro Genivaldo. Quem não desperdiçou foi o Camisa 9 do outro lado. Acreditou no cruzamento e sem ângulo, marcou um belo gol. E aí, Diego Neves, tentou o chute ou o toque pra trás? Aquilo ali eu dei pra trás, fui feliz. Bateu no peito, não pegou na chava, pegou no peito do pé. Aí ela pegou voltando. Fui feliz, né? Sorte de atacante. E olha que o artilheiro tricolor podia ter ampliado nesta cabeçada. Como também o Sergipe poderia ter empatado logo depois. Frontini deixou o Iago na cara do gol. O artilheiro da Copa do Nordeste mandou mal dessa vez. Os visitantes eram eficientes. Magno chutou cruzado e o goleador entrou com bola e tudo. Diego Neves, 2 a 0. Se fizesse mais um, o atacante disse que acharia uma brecha no regulamento do Fantástico pra pedir música outra vez. Faltou pouquinho, né? A gente vem trabalhando pra fazer gols. Quase o terceiro, André Beleza mandou por cima a chance de transformar o placar em goleado. O time da casa reclamou de mão na bola neste lance. Será? E pela esquerda nasceu o gol colorado. Gol do novo Camisa 9, que ajoitou e acertou o ângulo. Golaço do Frontini, 2 a 1. O time alto e rubro precisava virar o placar. Dominou o segundo tempo, mas sem grandes chances de gol. O chute de Felipe Ribeiro foi o que levou mais perigo. Aí os tricolores na arquibancada aproveitaram pra provocar o rival. Arra, uhul, o Batistão é nosso, cantou a torcida visitante no final do jogo. E de fato, o tricolor se sente à vontade na capital. Jogou aqui três vezes, empatou uma e venceu outras duas. E essa vitória foi a mais importante, pois o time do interior se classifica pra final com três rodadas de antecedência. Nós temos que comemorar cada vitória, cada gol, porque isso é tão difícil no futebol, não é fácil. E nós estamos conseguindo a luta deles, a entrega, jogo dificílimo, né? A pressão do Sergipe que precisava do resultado. Então, eles conseguiram se superar lá dentro, seguraram o resultado que foi administrado no primeiro tempo. E a gente volta classificado. Vai fazer uma bela final, independente de quem seja, se o Sergipe consegue alcançar, ou confiança. A gente não vai escolher o adversário. A gente sabe que a gente tem com humildade e possibilidade de ser campeão esse ano. A alegria de um lado, tristeza do outro. A derrota complicou ainda mais a situação de Marcelo Vilar e companhia. Não tivemos a tensão de marcar o centroavante deles. E aí, o segundo tempo não. O segundo tempo nós fomos pra cima, criamos, fizemos o gol. Mas caímos naquela mesma coisa da hexagonal. Perdendo o gol, perdendo o gol. Mas agora faltam três jogos e nós temos que lutar nesses três jogos.